Bem, eu acho que você deve tá procurando algum tipo de addon para uma sobrevivência Você deve tá procurando algum tipo de addon pra tá aí, sei lá, cara, criando um mundo gigantesco Um addon onde ele traga várias coisas novas E cara, esse é o addon mais completo do Minecraft, cara, sim Por que isso, Andy? Só pra vocês terem uma noção, cara, porque eu digo que ele é um addon muito completo Somente esse addon, ele traz 6 novas armaduras, certo? Ele traz 15 novos blocos decorativos e mais de 50 ferramentas pra o seu jogo, cara E tu vai ficar totalmente louco aí a sua sobrevivência, o seu survival no Minecraft Se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos, fechou? Mas é isso, bora que bora aqui pro vídeo Como vocês sabem, o download para o addon vai estar aqui na descrição Como eu sempre deixo, juntamente com os créditos para o criador Também na descrição vai ter um link ensinando pra vocês Caso vocês não saibam como tá baixando os addons pelo MCPDL Vim muita gente pedindo aí essa ajuda pra mim E eu fiz um vídeo já explicando Então caso você não tenha visto, tem um link aqui na descrição mostrando pra vocês, fechou? E não sei se vocês perceberam, mas tá uma coloração diferente Eu consegui encontrar, cara, uma textura Onde ela deixa aí as cores mais vibrantes no Minecraft E esse é o segundo vídeo do dia de hoje Então fica ligado que mais tarde Aí mais ou menos umas 4 horas, 3 horas da tarde Eu vou estar postando mais um vídeo sobre essa texturazinha que eu encontrei, fechou? Caso vocês queiram, tá baixando e estarem adquirindo Mas bora focar nesse addon aqui agora Esse addon, ele se chama More Tools Alguma coisa do tipo Onde meio que em tradução Diz que é algo que tá trazendo novas adições Novas armaduras, novas ferramentas, minérios Essa vibe toda E no caso, velho, se eu abrir aqui, ó Como vocês podem ver, na primeira aba, na aba de construção Já nós temos algumas coisinhas, ó Temos aqui uma inchada de prismarinho Temos meio que... Eita, pega! Isso aqui é uma foice de diamante Que doideira, cara Uma esmeralda e quartzo Olha que louco São vários minérios, né? Temos aqui de redstone Temos aqui blaze e quartzo, né, cara? Uma inchada, pode-se dizer assim Temos de quartzo Temos de lápis lazuli, esmeralda Steel Que provavelmente, se eu não me engano Eu acho que é ferro Se meu português ou meu inglês estiver ótimo, né, cara? Nós temos aqui uma mistura de lápis lazuli com quartzo Então isso é muito da hora Temos aqui um minério de enderite, certo? Então isso é bem da hora mesmo Provavelmente no The End Você vai estar encontrando A gente pode ir lá Tem aqui, ó Foice de gold, de ouro, obviamente De ferro Não, acho que esse steel é prata, cara Acho que eu tô confundindo Perdão Enfim Prismarinho tem de netherite Que dá 14 de dano O mais forte é o enderite, né? Dá 15 Então é bem roubado mesmo Aqui nós temos, ó Um acente Prismaria War Esse acente, se eu não me engano Ele vai aí O acente Debris, né, cara? Que a gente encontra nos destritos ancestrais Pra tá construindo isso aqui Temos aqui Enderite Rui também Que é um tipo de parada Na parte aqui, cara, ó De espadas Tem várias Tem de enderite Tem de acente Prismaria Tem sword E são espadas Não são fraquinhas, não, cara Essas aqui, ó 11 de dano 7, 11, 10, 6 16 Caraca, é mais forte Que até que é de enderite sword É de blaze, quartz, sword Cara, mistura daquele Daquela vara de blaze com quartz Eu acho que é algo do tipo Tá ligado? Se você quer bem forte Espada de lápis azul De esmeralda De prata Eu acredito que seja prata Esse tipo Eu acho que é prata, cara Enfim Tá aqui Temos aqui as armaduras também Olha aqui as armaduras, cara Se eu não me engano Essa blaze quartz Ela é mais forte que tem, cara Desse addon Então isso é muito roubado mesmo Mano É só tipo Caraca É um addon muito da hora E muito bonito Cara, deixa eu ver Esse lápis diamond Deixa eu pegar aqui Esse lápis diamond Que parece ser uma armadura Bem bonita, cara Essa de lápis diamond E também dessa de É... Blazed quartz, né, cara São as mais bonitinhas Pelo que eu vi até agora Deixa eu colocar aqui em mim, mano Deixa eu ver como é que fica Olha pra que, cara Que armadurazinha bolada, mano Armadurazinha bolada, moleque Olha que fica aqui minha capinha Mano Da hora demais Eu gostei pra caramba Aqui dessa armadura Deixa eu trocar aqui agora Pela... De quartzo E diamante Não, quartzo não De lápis lazuli e diamante Olha também Essa daqui é bonita também, cara Muito bonita Eu gostei pra caramba Dessa daqui também, cara Mas se eu não me engano Essa daqui Não, se eu não me engano Essa daqui é a mais forte Essa blaze quartz helmet Helmet não Que é o capacete, né Mas blaze quartz Essa daqui é a mais forte Armadura que tem desse addon, né Como eu mostrei pra vocês Tem espada Tem machado Tem esses machadão Boladaço, cara Tem uns machado doido Aqui, ó Nederite Um machado tipo Leviathan Ou coisa do tipo Um tipo de machado Temos aqui Aquele machado De duas pontas, né Olha o machado De nederite, cara Dá 45 de dano Olha que quebrado Isso aqui, velho Esse aqui tem 38 32 Daqui dá 40 O de nederite É mais forte Acho que o de nederite É mais forte, cara Caraca Dá 45 de dano Mano Isso aqui A gente mata brincando Um devastador Um golem São os móveis mais fortes Aqui, tanques Do Minecraft Tirando aí os bosses Mas deixa eu mostrar pra vocês Como é que fica Vou testar só isso aqui, ó Enderite Tem picareta, né, cara Como vocês podem ver Mostra a questão do dano Tem uns machado Não, cara Isso aqui é um martelo Isso aqui é martelo, cara Eu lembro de ter Vários ferramentas São mais de 50 ferramentas Né, cara Então, tipo Eu não vi esses martelos aqui Mas doideira Esse aqui é algum tipo De coisa, sei lá Que vai dar algum efeito Não sei Se a gente bater em algum mob Não sei, cara É doideira Pode testar daqui a pouco Tá Arco Arco, tá As enxadas Eu acho que ele colocou cá, né, cara Eu acho que eles podem ter se confundido Não sei Tem as paz Tudo normal aqui Passando pra parte de cá Deixa eu abrir aqui Pra ficar maior Nós temos novos alimentos Temos uma laranja Temos a Maçã de prismarinho Maçã de quartzo Maçã de redstone E também maçã de prata Olha que da hora, velho Ele traz aí novos minérios Pra gente Olha aqui Nós temos mais coisa, cara Dessa Maçã de prata encantada Olha pra aqui o tanto Maçã de diamante encantada Maçã de esmeralda Caraca do céu É muito doideira Cara, até hoje não resolveram Esse bug aqui do Minecraft Mas tudo bem Aqui ele conseguiu adicionar? Não Mas temos aqui, ó Espada com carne Com batata Com cenoura Isso aqui tudo ele adicionou Aqui ao jogo, cara Isso é bem interessante Ó Espada de diamante quartzo Espada de qual? De... De... Como é o nome, cara? De carvão Que doideira, velho O cara adicionou muita coisa legal São muitas ferramentas São muitas coisas bem legais E obviamente, como vocês podem ver, ó Pra fazer essa espada aqui de... De carvão Você precisa do... Não Perdão Pra você fazer as ferramentas aí, cara De... De prata Pelo que parece Você precisa Do... É... Stick, né, cara? Desse aqui, ó Do graveto de prata Tem também o graveto do Ender Pra você tá aí conseguindo fazer As ferramentas de Enderite, né? Tudo normal Tudo de boas É bem da hora Eu vou testar daqui a pouco aqui Essas maçãs Vou mostrar pra vocês Beleza Bora pegar primeiro aqui somente Esse machado de Enderite Eu acho que eu posso até pegar mais, cara Vou pegar uma espadinha aqui, ó Acho que essa... Não lembro se essa é Enderite Sword Acho que essa é Blaze Sword É mais forte Mas como vocês podem ver De 16 pra 45 É muita... É muito... Tipo, caraca É muito dano que dá, né? Mas beleza Deixa eu pegar aqui, ó Devastador Acho que a única coisa que vão ficar faltando aqui Somente mobs, cara Pra tá spawnando Agora faz o seguinte, ó Bora tá spawnando aqui um Devastador Primeiro deixa eu colocar no Survivor, né? Bargame Mode S... Bora colocar um Devastador aqui, ó Ele vai me atacar Eu tô com a armadura de quê? Então a armadura aqui Dessa de Blaze Quartz Tá, o cara me deu um tapa Só tirou um coração Beleza Ele só tira um coração Beleza Cara, safe Eu acho que essa é a mais forte mesmo Deixa eu dar uma corrida pra cá, mano Vou trocar de armadura rapidinho Ele tirou um coração com essa armadura aqui De... De Blaze Quartz, né? Deixa eu botar aqui essa aqui de... De lápis Diamond, né? Que parece ser muito bonito E também muito forte Deixa eu testar aqui, ó Eu também só tiro um coração, cara Então é muito forte as duas Tá, bora testar a espada Espada de Blaze Quartz Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis tapinhas A gente mata aí Um Devastador com essa espada aqui Que é a mais forte É a de Enderite, né? Deixa eu colocar aqui, mano Deixa eu testar só esse machadão aqui, ó Um, dois, três Caraca, metade, cara Você só dá três tapas aqui Com esse machadão que, tipo, muito doido Aí você chega, para pra ele e fala assim Wendy, dá pra encantar esse machado Que dá quarenta e cinco de dano? Eu digo, dá, cara Basicamente, dá pra você encantar essa bagaça E deixar ele muito mais forte aí Do que ele já é Se liga Ele dá quarenta e cinco de dano Quando você adiciona aqui, ó No livro de afiação cinco Ele vai pra cinquenta e um de dano, cara Cinquenta e um de dano Em um machado Olha isso aqui, ó Um, dois Dois tapas, basicamente, tá ligado? O Golem Bora testar o Golem aqui, ó Se liga só, se liga só, mano Vou botar aqui de novo No survival Dar um tapa aqui no Golem Ô Ué O cara não liga pra mim, não, é? What, mano? Tá, beleza O cara não liga pra mim O cara não tá nem ligando pra mim Ó, um Dois tapas e a gente mata Um Iron Golem, cara É muito quebrado É muito, tipo Muito roubado mesmo E, pra mostrar também Que é muito roubado É o seguinte, ó Eu vou tá Spawnando aqui Spawnando não Vou tá aí spawnando E depois indo lá pro The End Vou tá aí spawnando aqui Um Wither, certo? Vou até já pegar aqui As coisas do The End Pra mostrar pra vocês Já spawnei o The End aqui, ó O portalzinho Deixa eu só vir pro lado de cá mais Eu vou tá spawnando aqui, ó Um Wither Boss, cara Eu quero ver como é que Esse machado Ele vai sair Beleza E sumonei o Wither Certo? O Witherzão, ele tá aqui Ele vai começar a atacar os bichos Beleza Não vai pra lá não, mano Que eu não quero que você Destrua o portal Bora lá Spawno ele aqui Um Olha isso aqui, velho Derrete literalmente aí Derrete literalmente o Wither, velho Olha pra isso aqui Alguns tapas e derrete literalmente, velho Senta doido, é muito quebrado É muito forte Bora lá no The End, cara Bora lá na minha dimensão Chegamos aqui Ok Olha pra aqui, ó Um Enderman Eita, pega Vazou o bicho Ó Já foi, mano Já foi É um tapa só É um tapa só, cara Beleza Já chegamos aqui, ó Deixa só o vagabundo descer aqui pro centro Vou mostrar pra vocês, cara O dano que esse machadão Ele dá aqui No Ender Dragon Um dos mobis, né Pode-se dizer que é o boss final do Minecraft Basicamente isso Desce aqui, tio Beleza Desceu aqui, ó Olha só Ó, ó Mano Derrete o Ender Dragon, cara Tipo Uns cinco tapas que eu dei Tirou metade da vida do bicho Tipo, é muito forte, tá ligado É sem noção Sem lógica mesmo O tão forte que fica aí As coisas E também aqui com essa armadura também, né Tô com a armadura de lápis Diamond Mas você pode estar colocando a de Blazer também aí, ó Blazer Quartz Que é mais forte, cara Então é muito forte mesmo E já foi, mano Derrotamos já o Ender Dragon Que eu acho que bugou até a texturazinha dele É muito roubado Beleza Derrotamos o Ender Dragon Tem várias ferramentas aqui Tem picareta Que eu posso estar simplesmente testando pra vocês aqui Que é bem de boa, né Ó Picareta, ela funciona Normalmente Todas as picaretas aqui funcionam Obviamente Algumas têm limitações Por serem mais fracas Tá ligado Então Normal vocês conhecem, tá Agora o que a gente vai fazer A gente vai estar testando aqui, cara Os alimentos, né Temos aqui as maçãs normais E as maçãs encantadas, né As maçãs do capiroto Pode se dizer assim Como a gente chamava antigamente Saudade daquela época, cara Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Esmeralda Tem a Denderite, né A Denderite a gente pode até conhecer, cara Não sei se ele pegou de Sei lá, de algum lugar Tem aqui, ó De ferro Temos aqui de ferro Beleza Temos de Denderite, cara Temos uma maçã encantada de Denderite Temos aqui de redstone Temos também de quarzo E temos de prata, né Bora testar aqui Elas e ver como é que fica Deixa eu só pegar aqui um balde de leite Pra tirar os efeitos E mostrar pra vocês, né Provavelmente, cara Tipo essas maçãs aqui normais Por exemplo, a maçã de diamante A maçã encantada dela Vai ter os mesmos efeitos Só que de longevidade, né Por mais tempo Então acredito que seja assim Mas a gente vai testar aqui Caso eu esteja errado, né A maçã de diamante Ela vai estar dando o que? Força 3? Caraca, não é? Não é qualquer coisa Vida extra, regeneração Força 3 e absorção 2 Doideira demais Deixa eu pegar o leite aqui Toma o leite, né, cara Se liga só A maçã de diamante Bora ver aqui Ela dá além do que ela já deu, né, cara Vida extra, regeneração Força Caraca, força 4 Regeneração 5 Vida extra 3 Absorção 4 Poder de canal E também resistência ao fogo É muito forte, cara Essa maçã encantada aqui de diamante É braba demais Esmeralda Apple Nós temos aqui até herói da vila, cara Que interessante Gostei, cara A esmeralda representando aí Os villagers Gostei pra caramba aqui desse efeito A encantada Ela adiciona aqui a absorção Resistência ao fogo Então é bem legal também Mas ela é inferior A de diamante Bora ver se é de enderite aqui, ó Enderite Apple Ela vai tá dando Opa Velocidade Força Regeneração Resistência ao fogo Vida extra Meu Deus É muita coisa também Mas eu achei que ainda de A de diamante foi melhor, cara Eu achei que a de diamante foi melhor ainda Apesar dessa de enderite Ela dá bem mais coisa, cara Dá bem mais coisa Eu acho que essa de enderite é melhor, cara Velocidade 5 Presta 5 Força Meu Deus Dá tudo de bom, cara Isso aqui dá tudo de bom Força Salto turbinado Regeneração Resistência ao fogo Respiração Pisa noturna Vida extra É muito efeito que dá, cara Então, por enquanto A de enderite tá sendo a melhor que tem Vou testar aqui A de iron Deve ser uma fraquinha, né, cara Com um pouquinho tempo Mas é bem interessante Caso você queira aí utilizar Aqui a de iron encantada Nós temos aqui Ela dá as coisas também Só que com um pouco mais de tempo Do que a maçã de ferro normal A de netherite Bora ver aqui agora a de netherite, cara Ela não deixa Tipo, ela é fraca em comparação A de enderite Mas é bem fortinha, né, cara Não é de se jogar fora, não Bora ver a encantada dela A encantada dela deve ser forte pra caramba, né Olha aqui A encantada da velocidade 5 Presta 3 Cara, aquela só perde mesmo Pra de enderite Então são maçãs São alimentos bem dahoras Aqui que você tem Você tem aqui outros alimentos, né, cara Você tem aqui embaixo, ó Você tem maçã Você tem... É... Maçã não Vixe, mano Meu Deus Laranja é maçã agora Meu Deus, tô doido Acertou Você tem laranja aqui É... Maçã de pires marinho De 4 Redstone Essa bagaça toda Certo? E por último, cara Mas não menos importante Nós temos alguns blocos Decorativos Só que eu não achei aqui, cara Até o momento Eu não achei aqui, não Não vi nenhum tipo de bloco Decorativo Nem nada Como eu falei Isso aqui é um addon beta ainda, né Velho Não sei se eu vou ler pra vocês Mas esse é um addon beta Tá em fase beta ainda Então, cara Se você gostou E quer testar no seu mundo O link para o download Tá na descrição Se você curtiu Deixa o like E comenta aqui nos comentários O que você achou desse addon E compartilha pra todos os seus amigos Fechou? É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou e fui! E aí Tchau.